Música Pessoal, estamos aqui em Peruça, a gente vai fazer a nossa conversa com os moradores do bairro logo aqui em breve às 19 horas, mas antes disso vamos mostrar alguns dos problemas que me foram trazidos e que já foram levados para a prefeitura e até agora não foram resolvidos. Música Pessoal, a gente está aqui em Peruça, na rua Antônio de Maia e tem uma demanda que já foi inclusive protocolada para a prefeitura e que a prefeitura não fez absolutamente nada, que é justamente de colocar aqui no semáforo o amarelo piscante. Por quê? Porque quando chega às 11 horas, meia-noite, quando fica de madrugada aqui os carros e os motoristas têm que fazer uma opção. Ou eles avançam o sinal vermelho e são multados para fugir de um assalto ou eles respeitam o sinal vermelho e são assaltados e são furtados dentro dos seus carros nessa rua que tem ocorrido diversos furtos e diversos roubos. Já foi protocolado na prefeitura esse pedido, a prefeitura simplesmente ignorou uma medida que poderia ter sido tomada em um dia, em poucas horas. Até hoje a população aqui sofre com os assaltos, com os furtos, porque a gente não tem um amarelo piscante aqui na rua Antônio de Maia. Agora nós estamos aqui no recanto e a reclamação aqui é de baile funk ilegal. Tráfico de drogas, acontece aliciamento de menores e a minha proposta para acabar com isso é justamente trazer para a cidade de São Paulo o chamado Caminhão Tempestade. É um caminhão que utiliza um composto químico que estraga o equipamento de som e que traz prejuízo para aqueles que estão ilegalmente fazendo baile funk. Não tem nenhum problema você realizar festas, você realizar eventos, você ter cultura, agora, tem espaço para isso. Tem espaços, inclusive, que a própria prefeitura pode propiciar sem que isso atrapalhe o sono do cidadão. É mais um caso que já foi levado para a prefeitura, que a prefeitura não faz absolutamente nada e que os cidadãos ficam reféns, muitas vezes, do crime que organiza esse tipo de festa sem nenhuma autorização e sem respeitar, muito menos, a lei do PSIL. Pessoal, essa foi a nossa visita aqui em Perus. Escutamos os moradores, escutamos as dores, as dificuldades que eles passam aqui na UPA, na Unidade de Ponto de Atendimento, na UBS. Ouvi aqui o relato de três anos de fila para você conseguir uma cirurgia, de seis meses de espera para você conseguir uma consulta. Enfim, diversos problemas que a gente tem aqui de segurança também, de assalto, de furto, de roubo, que é um problema da cidade de São Paulo inteira, e você vê que dói principalmente nas pessoas mais pobres, porque para um rico, você ter um assalto, um furto do celular é um transtorno que no mesmo dia ele vai comprar outro celular. Agora, para o pobre, isso significa que ele fica 12, 15 meses pagando por um bem que ele nem tem mais. Então, para além daqui, a questão do asfaltamento, que é a grande propaganda da prefeitura, o asfaltamento em Perus dá um lixo, uma reclamação recorrente de todos os moradores. Então, vários problemas que me foram trazidos, que tem solução, que a gente consegue resolver e que, sem dúvida nenhuma, o que a gente não teve resposta ainda para alguns problemas que foram levantados para cá, nós vamos estudar os melhores exemplos do Brasil e do mundo para trazer soluções para Perus e para os outros bairros da cidade de São Paulo. E fica aí o convite. Fique atento aí ao Instagram, ao YouTube, aos convites que eu vou fazer e vou divulgar. Estarei em todas as regiões da cidade de São Paulo, escutando as demandas de cada cidadão. Você que quiser falar comigo, bater um papo, fazer o que a gente fez hoje aqui em Perus, entra em contato. Vamos deixar o link à disposição para vocês e vamos conversar sobre a cidade e vamos transformar essa cidade na cidade que merece ser a melhor em educação, a melhor em saúde e a melhor em segurança pública. Não é a principal cidade da América Latina à toa. Merece ter o melhor plano de governo e você pode fazer parte desse plano. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.